O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vlangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Melhor é serem dois do que um, pois se cair, um levantará o seu companheiro. Emily, estava me lembrando como tudo começou, a imensa felicidade que senti. Você me completa em todas as formas, de todos os jeitos, com todos os tipos de felicidade possíveis. Não existe vida longe do seu amor, não existe vida longe de você. Te quero ao meu lado, para sempre, e mais, se nos for possível. Quero você, todos os dias, enfrentando tudo e todos os problemas que tivermos, ao meu lado. Quero te amar, todos os dias, sabendo que isso já é mais que casamentos com vestidos de bolo. É todo dia que você me prova, mais do que com promessas, que seu amor é meu. É meu amor, chegou o nosso grande dia, o dia da nossa união. Estou tão ansiosa para te ver no altar. Nos conhecemos de uma forma tão inusitada, que até hoje eu mal consigo acreditar. Você apareceu na minha vida, quando eu já tinha desistido de acreditar no amor. Chegou de mansinho e foi aos poucos conquistando cada pedaço do meu coração. Hoje, posso confessar que nem nos meus melhores sonhos, eu imaginei que esse sentiria tamanha felicidade. Não vejo a hora de contar para os nossos filhos, nossos netos, nossa história de amor. E falar nisso, são muitas, né? Nossos momentos difíceis na nossa jornada como casal, eu prometo ser carinhosa e paciente. Prometo conversar quando as palavras forem necessárias e abraçar em silêncio quando não forem. Prometo apoiar e cuidar do nosso amor para que ele se fortaleça cada vez mais, até os últimos dias das nossas vidas. Te amo muito. Você é o amor da minha vida. E a cada dia, mais e mais, você consegue me conquistar. Com todo o amor, oficialmente, sua esposa. E a cada dia, mais e mais, você consegue me conquistar. A minha é uma honra estar celebrando o casamento de vocês dois. Eu peço que Deus realmente cuide da vida de vocês nesse país. Curta a vida de vocês dois. Peça pra Deus que os abençoe. A minha é uma honra estar celebrando. 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 Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Se vai aguentar. Não vou mais parar. A minha é uma honra estar celebrando. A minha é uma honra estar celebrando. A minha é uma honra estar celebrando.